de 100 mil reais por dia. Um homem que guardava várias armas dentro de casa foi preso pela polícia depois de atirar na rua durante uma briga com funcionários de um bar no Santo Antônio, em Belo Horizonte. Ele é conhecido no bairro como o Maníaco da Janela. Na casa dele, os policiais encontraram armas de diversos calibres, um arsenal de guerra. A Rotam foi acionada após ele ameaçar e atirar contra um jovem de 22 anos na porta desse bar. Ele se identificou como policial civil, mas não apresentou nenhum documento. A maioria das armas apreendidas tem registro de colecionador. Tinha um sujeito que se marcou embaixo da janela dele e ele xingou o cara, parece que o cara respondeu a ele e ele pegou a arma e deu tiro no cidadão lá embaixo. Moradores dessa região disseram aos policiais que o homem é conhecido como o Maníaco da Janela, pois tem o hábito de observar janelas de apartamentos dessa rua. Essa não teria sido a primeira vez que ele efetuou tiros por aqui. Do que eu sei aqui, deve ser a segunda ou terceira vez que ele dá tiro pela janela lá. Menores internos do Centro Socioeducativo Andradas... ... ...